A tocha olímpica, para poder entrar hoje dentro do avião, ela é um aparato, como você viu lá nas imagens, ela é certificada para ser carregada dentro do avião de passageiros com ela acesa. Isso traz uma responsabilidade muito grande para a preparação da aeronave, assim também como os guardiões da tocha, que vocês veem na imagem, os dois guardiões da tocha, esses dois especificamente, foram treinados por nós, do Grupo Latam, dentro das nossas instalações. Os nossos comissários que estão a bordo hoje receberam também um treinamento especial para dar suporte aos dois guardiões da tocha. Os guardiões da tocha, nós podemos falar que nesse voo e durante esse voo, eles são os meus representantes de segurança dentro do avião. Eles estão especificamente para manter tudo dentro do que foi acordado, do que foi acertado, antes da tocha olímpica entrar à bordo. Legenda Adriana Zanotto